Mesmo não mexendo os braços, o Colibri restaurou um pouco da minha independência e privacidade. Eu escrevo, leio, mexo nas redes sociais, e estou editando esse vídeo com esse pequeno aparelho. Esse é o Colibri, um mouse de cabeça que tem todas as funções de um mouse convencional. Ele conecta no celular ou computador via Bluetooth. O mouse se movimenta conforme o movimento da cabeça. Para clicar, basta parar o mouse em cima do elemento por alguns segundos que ele clica sozinho e é automático. Os botões do mouse são ativados através de gestos com a cabeça. Por exemplo, basta inclinar a cabeça para o lado direito, que a página vai rolar para baixo, e se inclinar para o lado esquerdo, a página rola para cima. Para pressionar, ou seja, clicar com o botão esquerdo e segurar, é só inclinar a cabeça para a esquerda e voltar. Já o clique do botão direito é ativado ao inclinar a cabeça para a direita e voltar. Se você estiver lendo ou assistindo um vídeo e não quer mais ver o mouse, balance a cabeça em um não que o Colibri congela. Para descongelar, balance a cabeça em um sim que o mouse volta a aparecer.